Santos e Colo-Colo se enfrentaram na última quarta-feira pela Libertadores. A vitória do peixe saiu dos pés de Neymar, que fez um golaço, diga-se de passagem. No entanto, o que chamou mesmo a atenção foi na hora da comemoração. Neymar colocou uma máscara com seu rosto e foi punido pelo juiz. O astro, que já tinha cartão amarelo, recebeu o segundo cartão e foi expulso. A gente vai saber do pessoal do Rio de Janeiro o que eles acham sobre essa punição. Acho que futebol é brincadeira, é arte, a torcida quer ver espetáculo. Mas ele tem todo o direito de comemorar o gol dele e botar a máscara ou não, acho que é isso aí. Foi uma comemoração normal, ele colocou a máscara, não tinha nada a ver para ele levar o cartão. Cara, eu achei injusto, já vi tantas comemorações com chupeta, gorro, outro tipo de coisa. Ele botou uma máscara, mas era uma máscara dele mesmo, então por mim não teve nada de mais. Em momento nenhum ironizou ninguém, não faltou com respeito, é a máscara dele mesmo. Imagina o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, agora, cheio de máscara dele, ele querendo fazer até, de repente, uma comemoração diferente e surge uma situação dessa. A torcida está indo para lá para ver a festa, ver a brincadeira, não quer ver a opinião de juiz, não.